Vamos começar essa loucura aí Você me acha disso? É pra você o que? Vou brinchar antes, vou brinchar nas costas Ai, o que é que eu deixo com esse? Porra, é essa? Tem foto não? É vídeo Tirou? É vídeo Vamos 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 É o Ney, Mito Vamos Vai gravar Vamos Vamos O João tá aqui não, mano, olha lá João Olha lá Olha lá da pegareta aqui, ó Vamos lá, vê lá Vamos lá, vamos Deu câncer o homem Ah não, nem ele não Eu, outra Cadê Ih, tô viajando, mano Nem ele não Fique isso aí Cara lá, pera aí Cara cuzão, velho Eu achei que era isso Fiu, achei É É E